Tânia, bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Estás tímida. Lá na televisão não ficás tímida. Conhecemos todos a Tânia? Sim. Maravilha. Estás tranquila? Então, o sofá é preto, porque se fosse vermelho era do Empelá. Se fosse azul era da casa C. Se fosse amarelo era da casa C. Então ficou preto. Mas na bandeira do Empelá também tem preto? Tem, pois tem. E do país também, que é do Empelá. Para quem não sabe, uma pequena apresentação. Tânia de Carvalho nasceu em Luanda, licenciada em Ciências da Educação Sociológica. Não. Sociologia pelo Instituto Superior de Educação. Pós-graduada em Pluralismo Social pela Universidade de Nazaré College em New York. Mestranda em Sociologia pela Universidade de Agostinho Neto. Normalmente, quem tem sucesso nesse país é Agostinho Neto. Funcionária do Ministério do Interior. Quadro dos Serviços Penitenciários. Atualmente é vice-presidente do Interclube do Angola para a área de fomento empresarial e comentarista no programa Política no Feminino da TPA. Concentra os seus interesses em temas relacionados com a situação político-social do país. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada a todos os presentes. Nós conhecemos-nos um mês passado. Certo. Mas há cerca de dois, três meses, eu recebi uma chamada da minha mãe a dizer Tiago, liga a TPA! Liga a TPA! E eu, mãe, estou a dar uma. Está bem, depois, liga a TPA! Liga a TPA! Por que eras tu que estavas na televisão? Muito difícil. Minha mãe interrompeu o meu pero, por tua causa. Mas está bem, pronto, não é? O meu beijinho bem grande a ela. Um abraço apertado. Onde é que se faz mais operações para remover a apêndice? Onde? Onde é que se faz mais operações para remover a apêndice? Onde? Estão indo a TPA, a pergunta é fácil. É fácil. A apêndice tem uma patologia, eu matéria, certo? Ah, eu não sei. Eu estou de perguntar. É no hospital. Não sei qual o país, não é? Mas é no hospital. Não existe necessariamente uma estatística. Porque não há uma relação climática para as pessoas terem essa patologia. Mas essa cirurgia não se faz em casa? E no hospital? É na apêndice. Métodos de reeducação prisional. É o teu livro. É sim. O que aconteceu com o cangamba na semana passada? Ou seja, a PGR. Já leu o teu livro? Não tem que ser necessariamente a PGR. Ok. Mas é um livro para conhecimento de todas as pessoas. Aliás, todos nós somos muito afetados com a situação de quem vai para uma cadeia. Nós não estamos isentos de tal. O nosso dia a dia, estás ao volante, o maluco veio, te provocou, às vezes é já do dia dele, empurraste. N razões levam-nos para estar em conflito com a lei. Menos roubar o país. É engraçado, não é? É engraçado. E uma chamada de atenção que eu faço às pessoas é que quem sofre não é necessariamente só quem está na cadeia. As famílias. Os amigos. Fundamentalmente a família. Muda consideravelmente a vida de todo mundo ao redor. E nós, então, que ainda temos a cultura de levar comida todos os dias e fármacos e até água. Quer dizer, todos nós ficamos com a rotina alterada por conta de uma só pessoa que está em conflito com a lei. É um livro para todas as pessoas. Ok. E então, o que aconteceu? O cangama que entrou e saiu é mete, mete, tira, tira. O cangama vai ao meio e tira para fora. E mete, e tira. O que aconteceu? Bem, eu não sou jurista e não gosto muito de falar das áreas dos outros. Sou pena de errar e fazer ridículo, né? Mas, pelo nível de literacia jurídica que nós temos, conseguimos todos perceber que houve aí alguns atropelos por parte de duas instituições, fundamentalmente, necessariamente a PGR e o próprio SIC. Obviamente que houve indícios fortes, mas a forma e o método usado, quando as pessoas vão parar e ler bem, ver as coisas, tinha outras formas de estar. Não estamos a querer dizer que o cidadão em questão é inocente ou é culpado. Não somos juízes. Não estamos ainda a esse nível. Mas é o procedimento. A forma que... Que foi errada, né? Aquilo de dizer ensaios de vítima, agressor, né? Ele teve essa sorte. Na qualidade de mulher, numa sociedade predominantemente machista, qual achas que é o propósito do programa política no feminino? Olha, eu fico muito feliz quando, volta e meia, nós recebemos colegas assim, para engrossar o painel. Eu gostava que todas as mulheres que têm vontade, coragem e força tivessem a oportunidade... De lá estar. De lá estar. Porque eu acho que, durante muito tempo, nós não acreditamos ou, por alguma razão, não conseguíamos ver as mulheres angolanas com as mesmas capacidades a todos os níveis que os homens. Atenção que qualquer mulher angolana que viva cá, que conhece bem os nossos reais problemas, está em condição de estar ali. A condição para estar ali não é necessariamente um diploma, uma licenciatura, numa área qualquer. É entender a vida do país. É perceber a gestão e a forma. É se preocupar com os problemas. Identificar-se com a causa. Essas são as condições para uma mulher estar ali. E não irritares a TPA, não é? Vamos ser práticos, não é? Eu acho que nenhuma das mulheres que passou aí irritou necessariamente a TPA. Atenção. É impossível. É humanamente... A TPA tem vida própria. Ela sobe e desce o volume. Portanto, é uma pessoa... Ah, eu não conheço essa condição. Não, não conheço. Pronto. Mas para já está segura e tu achas que é uma medida com o objetivo de dar mais voz à mulher. Sim. E o nosso programa é nosso porque é de todos angolanas, todas angolanas. Dá a possibilidade de nós conferirmos à mulher o lugar que sempre foi dela. Se assim dizemos com cidade. Sim, efetivamente. Dá a possibilidade de nós olharmos para a mulher como um ser pensante, capaz e muito capaz de resolver. Eu ainda acho que quando nós acreditarmos mais em nós mulheres, quando nós segurarmos a existência desse país, muitos problemas vão ser resolvidos. A verdade é que vocês já gerem, só não sabem, graças a Deus. Lembras-te do programa da LAC? Elas e o Mundo? É. Lembro. Acabou. Sim. Não, não, acabou. Não estou a perguntar, estou a dizer acabou. Ok. Isso para te perguntar a seguir. Sim, mas a LAC não tem qualquer ligação jurídica com a TPA. Não, não, é isso que eu quero saber. Por exemplo, tinha Elas e o Mundo, batia a bué, acabou. Agora tem política no feminino, bate a bué. A minha pergunta é, calma, calma, se acaba, a tua resposta é a mesma? Dependendo das razões, porque nós sabemos que nada é para sempre. Nesse preciso momento, o programa que está na televisão há mais tempo, eu acho que é o Janela Aberta. Já passou em programas. Nós, as mulheres angolanas, estamos a aprender a não nos colocar na condição de vítima. Se acabar, anyway, vamos ter outras formas de gritar e fazer. E sempre tivemos. Só temos que acreditar. Se as causas forem justas, se forem questões de logística, se forem outras técnicas, nós vamos ter que entender, mas também não vamos aceitar se vier uma mão invisível. Vamos gritar, vamos gritar. Mas eu acho que estamos bem e não podemos procurar problemas onde não existem. Boa, isso foi sempre para mim. Estamos bem. Está ótimo. Sendo trabalhadora do Ministério do Interior, que nota dás à operação resgate e ao comportamento dos teus colegas em relação a isso? Atenção, eu vou te explicar uma coisa. São. São. Ah, ok. São. São, e por isso eu sinto-me na obrigação de esclarecer uma coisa. Boa. O polícia, independentemente da questão escala, ok? Oito horas, está fardado, está na rua, 15h30, acabou, não é? Tira a farda, é cidadão, também precisa de proteção, também vai encontrar mulher que tem um emprego, quer seja informal ou formal, também sente fome, também sente medo. Isso para dizer que o polícia também tem o seu momento que para e analisa as próprias políticas guisadas pela instituição em que faz parte, que estão a ser emprego. Também tem vez e voz, só que pela doutrina castrense tem lugar próprio para questionar as coisas, certo? Quando lhe é solicitado a sua opinião, tem momento certo e local certo. São regras institucionais que existem até numa padaria, não é? O padeiro não pode sair por aí e dizer qual é a farinha que usa, qual é o fermento que usa. São segredos da casa, certo? Não, mas vocês... Ok, ok. Na operação resgate, nós tivemos muitas expectativas e não compreendemos direito porque foi entregue responsabilidades a uma instituição que realmente não merecia ter, ou não era da sua alçada. Me mostrei. Não é uma instituição irresponsável. A polícia é apenas um órgão de repreensão e pedagógico também. Não foi necessariamente a polícia nacional que gizou aquele plano. Logo, eu acho que devia ser uma outra instituição, com uma outra forma, um outro método para implementar, educar, disseminar, proliferar, sei lá que palavra usar, nós todos devíamos fazer parte daquela forma de cozinhar, vamos assim falar, talvez teríamos outros resultados. Ainda não acabou, ainda não houve um decreto que dissesse, acabou o momento, vamos agora avaliar os resultados, não chegamos até aí, vamos esperar que exista. Eu acho que, pronto, começou mal, em minha opinião, mas pode acabar bem. Pode? Pode. Estamos a resgatar já alguns, não é? O que se diz a pessoa que inventou o zero? Vocês estão pensando que estão no TPA? O que se diz a pessoa que inventou o zero? Gênio, não é? Dizem que os números hebraicos apareceram aqui no Egito, a história diz que... Desculpe, foi o comerciante, segundo a história da matemática, foi um comerciante que precisava escrever, mas é importante, é importante o zero. Obrigado por nada. E estas passeatas de apoio ao líder do partido, que o próprio líder no início não queria, mas que agora com um pouco de vaselina já passa no barulho? Mas ninguém disse, é assim. Eu acho que os amigos aqui na sala sabem que nós devemos falar daquilo que sabemos e eu me sinto nessa obrigação. Eu gostava de dizer sim, está-lhe cuidar, não, não está-lhe cuidar, sim, está a provar, não, não está a provar. O que nós sabemos é o que nos chega, certo? E, muito sinceramente, ainda não houve um pronunciamento público em que ele dissesse, vamos, como no passado existia, não é? Vamos apoiar os jovens que, por iniciativa própria, querem apoiar a nossa causa. Não, é por isso que eu te disse, ele, no princípio, não cria. Sim, mas não cria, não cria é o que nos chegou também. Porque também não ouvimos ele a dizer, não façam, doravantes estão proibidos, chegou-nos que não cria. Ok, isso é bom, isso faz lembrar o Zé Eduardo. O Zé Eduardo também não dizia merda nenhuma. Não dizia. O que nos chegou, 38 anos de merda toda, total. Essa parte não gostas, não vamos aí. Não, não, não. Vamos chegar aí. Mas, entretanto, não me disseste o que é que achaste da passeata? Estiveste lá, gostaste? Não, não. O que é que tu achas de uma passeata de apoio à luta contra a corrupção feita por corruptos? Não, agora é abstrato. Sim, sim, sim. Faz de conta que eu não falei do MPLA, é abstrato. O que é que tu achas de uma... Eu não sou militante do MPLA. Boa, juízo. Eu também não sou militante da UNITA. É. Eu não... É assim, deixa... Deixa eu explicar. Militar na UNITA. Sim. Só para avisar que no próximo mês vamos ter aqui o Adalberto da Costa Júnior. Limitar, limitar... É sério. Sim. Mas deixa eu lhe esclarecer uma coisa. A minha formação é do pendor pedagógico. Eu fiz o ensino médio de instrução primária. Ok. E a partir da escola, nós que fizemos, que seguimos pedagogia, fomos ensinados a não... A reprimir as nossas opiniões políticas numa turma, não é? Tínhamos as aulas práticas. E a priori, nenhum colega ali tinha a ideia de filiar-se à política porque estávamos focados. E depois, o ensino superior, fiz também ciências da educação. Ok. Então, não tive tempo para me filiar a nenhum partido político. Não tive tempo. Fizeste muito bem. Digo isso. Logo hoje, eu sinto-me em condições de falar de qualquer um. Maravilha. Eu não vou criticar uma ação que os militantes do MPLA fizeram para apoiar o seu líder. Tanto quanto também não vou criticar a ação que os militantes da UNITA fizeram, por exemplo, no AMBO, para apoiar o seu líder. Cada um faz o que quer. Nós estamos num país livre. Até ter. Porra, que gabbro. E eu não posso reprimir o outro que acredita numa causa porque eu me sinto que sou uma esperta, porque não acredito em nenhum ou porque estou neutra. Não é bem assim? Da mesma forma que eu acho que tenho a liberdade de falar o que penso, os outros também têm a liberdade de fazer o que querem por aquilo que acreditam. Ok. Gostei muito da tua resposta. Agora, a minha pergunta. O que é que achaste da marcha contra a corrupção feita por corruptos? Do modo obstáculo. Eu achei uma forma de fazer política singular. Uma forma muito própria. que se calhar estão a fazer história, a fazer o que sempre fizeram com outro líder, identificam-se com a causa, estão a apoiar? Nice. Porra, vais continuar a ter peado. Estou já a dizer. Como é possível nenhum nosso político pedir demissão? Explica ainda esse fenômeno. Nós temos base de gatunos. Mas por que só os políticos? Não, não, não. Porque a mim... Primeiro eu que estou a fazer as perguntas. Segundo, a mim interessa-me nem tanto os políticos, mas os gestores públicos, porque eles é que são responsáveis, quanto mais seja, pela água ou pelo bilhete de entidade. Aí gosto mais. Pelo pão ou por me divorciar. Então, preciso de perceber como é que isso funciona. Então, como é que... Os gestores públicos. Como é que tu vês a situação de... Eles próprios se dizem que... Ah, roubaram, desapareceram, não sei o quê. Mas não aparece ainda um com vergonha na cara. É para... Vou pedir a demissão. Só para limpar um bocado a imagem do partido. Ou para não sujar mais a imagem do partido. Vou me afastar. É isso. Não é pedido a demissão. Vou me afastar. Vou para o meu lugar à disposição. Custa-me dizer isso? Porque isso não se ouve, então. Sim, sim, sim. Não se ouve. Há uma coisa que a gente fala, por exemplo, nas empresas, que é cultura organizacional. E existe a nível dos partidos políticos. Durante muito tempo, quem dissesse não quero mais, era sancionado. Nunca existiu um departamento em qualquer partido, quer seja o partido da situação, quer seja o maior partido da oposição. Um departamento a nível deles, assim, de disciplina para quem não estiver alinhado, disciplina para quem não bater palmas, disciplina para quem não se identificar com alguma causa aprovada por eles. Mas a cultura do medo criou uma coisa aqui em cima. Se eu dizer que... Mas já houve casos também de pessoas que pediram demissão, não é? Se eu dizer, por exemplo, vou me demitir hoje e vou ser sancionado. Nós tivemos um caso de um gestor público muito interessante. E era da Polícia Nacional, o comissário Panda. Pediu demissão. Panda. Pediu demissão. Matou, meu. Como é? Isso também não é dica. Come on. Mas a pergunta foi por que não pedem demissão. Tem razão. Tem razão. Então pronto. Tem razão. Já sabemos. Já sabemos. É só um político ou um gestor público matar alguém e aí vamos ficar na expectativa. Porque ele abriu um precedente. A partir de agora, matou, sai. Matou, sai. Não é bem assim. Claro que não. É bem assim. Eu estava a tentar explicar a questão da cultura organizacional que existe. E eu acho que pedir demissão é um ato tão nobre de alguém que reconhece que não está em condições de fazer parte da massa que vai trabalhar para os destinos do povo. O povo é que é o nosso patrão. Percebe? O que é que tu achas da equipe econômica? A equipe econômica nacional. Eu não sou economista. As minhas opiniões são sempre sociais. Mas tu és mãe e tens bolso. Agora o que é que tu achas da equipe econômica? Mas não é a equipe econômica que diretamente coloca o dinheiro numa revolução. As políticas traçadas são as coisas que devem... Não é pela equipa, mas pelo governo. E quem é o governo? É assim, a equipa traça. Não é? E o governo todo aprova. Por isso é que existe o Conselho de Ministros. E depois tem a Assembleia Nacional. Então... Os planos econômicos não ficam fechados só entre o Manuel Nunes e a camarada Vera e os outros, não é? Até traçam. Então, atenção, a nossa equipe econômica não está a marcar golos mesmo. Isso é verdade. No sentido de todas as políticas traçadas até agora, os resultados não são aqueles que esperam. Nós estamos numa situação crítica, de crise, numa situação complicada. Queremos paz no prato, como a gente diz, não é? Não queremos voltar a comer arroz de vidro. Sabem o que é arroz de vidro? Arroz só com açúcar. Porque não temos condições. Ou vais comer por vontade, por saudosismo, mas que não me imponham como refeição, porque nós não temos para dar e o que comer. Não sei se me faço perceber. Claro que sim. Mas, pela minha ignorância no setor, entenda, reconhecemos assim, no cômputo geral, que falta, que não há resultados nesses mais de 24 meses de mandato do atual governo. Podia existir se quisessem, se apostassem pelos melhores caminhos. Isso é verdade, não é? Mas não estou em condições de ser profunda na crítica. Não, nem é. Aqui não é para fundo ou eco ou zero. Diz-me uma coisa. Leste agora que recentemente vão tirar finalmente os subsídios de gasolina. Sim. E o salário continua... Não sei, qual é o salário mínimo? 32 mil quase, depende do setor. A agricultura ainda nem chega a 30 mil quase. Ok. E vamos tirar os subsídios e agora temos o IVA, depois temos as taxas e os impostos. Como é que tu, enquanto mãe, mulher e esposa, como é que tu te sentes mediante esta situação? Olha, a austeridade, se é assim que podemos dizer, o momento de apertar cinto não pode ser para alguns. Calma. É porque, só para não enganar as pessoas. A austeridade é quando tu estás num país que tem tudo e depois tens que apertar o bolso. Tens que apertar todos mambo porque vamos todos fazer um sacrifício. A austeridade. Angola é outra coisa. Eu, quando nasci, já não havia nada. Herdamos todos, menos a princesa. Dissemos e capos. A minha pergunta mantém-se. Sem a cena da austeridade, porque era preciso que nós tivéssemos um país equilibrado. Eu estava a tentar argumentar, dizer que se todos nós estivermos comprometidos com o caminho a ser perseguido para termos uma Angola realmente sustentável, desenvolvida, tudo bem. Mas agora, quando só vai doer numa classe, só vai apertar ali, isso não é bom. Vamos continuar a perpetuar as assimetrias e os problemas. Exatamente. O distanciamento entre as classes, o fosso vai se aprofundar cada vez mais e ser grave. Agora, de algum lado nós tínhamos que partir. Sim. Quando a gente começou a ouvir o discurso de diversificação da economia, ficamos todos assim com vontade de ver porque há muitos anos que o povo e as instâncias de direito, as pessoas autorizadas, vêm reclamando. Nós não devemos continuar a depender de um único recurso, que é o petróleo. Olha a situação que estamos a viver hoje, com a queda por conta do coronavírus e outras coisas. Nós temos um setor agrícola inexistente. Isso para dizer que, se calhar, não é oportuno pelo momento apertado que vivemos, mas era necessário. Ou tínhamos que esperar um bocadinho, ou tínhamos que encontrar alternativa, mas repito, era necessário. É tipo um metro, um metro de superfície. Não é oportuno, mas era necessário. Não é prioritário. Não é prioritário. Não. Nem é necessário. É necessário. É necessário. O setor dos transportes em Angola não funciona. Não funciona na terra, não funciona no mar, não funciona no ar. A pergunta é essa. Se não funciona na terra, queres mais pôr carrilho para quê, meu? Tiago, tem carro próprio? Eu tenho carro próprio. Ah, talvez seja por isso. Não, não estás a entender. É porque o meu carro próprio, daqui a bocado vou ter que lhe trocar, porque as estradas do carro próprio, que eu pago taxa própria, estão fodidas. Está bem, mas como é que nós... O mar, que eu vou lá todos os domingos, eu também vou no mar. Está fodido, está sujo, todos os dias. Quando a gente fala do setor marítimo, dói, não é? Dói pensar nos catamarãs. Dói pensar naquela outra bice. Do Tomás. Naquela falta de respeito. Levar o presidente da república a inaugurar uma empresa que não existe. Não é? Mas estão todos bem. Mas a culpa é de quem? Ah, o juiz é que sabe. É do presidente, porque o presidente não é tipo o máximo. Se o máximo está se enganado, é porque se calhar ele gosta. Opinião sobre algumas mulheres da nossa sociedade. Isso é tranquilo, não é? Tudo é tranquilo. Ok, maravilha. Ângela Bragança. Atual ministra do turismo. Você está pensando que está na TVA? Vamos começar assim. É bonita? Está no setor há muito tempo. Na qual? Naquela estava nas fações... Político, não é? Não estou a falar necessariamente no departamento ministerial onde está. É um departamento que podia significar alternativa. Eu acredito muito no turismo em Angola. Se a gente pensar e juntos acreditar que também seria uma fonte alternativa de resolução de muitos problemas. Eu conheço, já lhe disse, as 18 províncias do país. No entanto, eu sei porquê que acredito que se nós fizermos investimentos, por exemplo, nas vias de comunicação, estamos a falar na estrada, no setor de transportes e até na segurança, incutir nas pessoas a cultura do turismo interno, nós estaríamos a gerar outras fontes de receitas, a encontrar outras formas de ter mais números de postos de trabalho, a incluir famílias no tal desenvolvimento, a tirar miúdos de atividades pouco abonatórias para incluí-los, por exemplo, serem guias turísticas. Essas e outras coisas. Nós temos uma forma de olhar para o turismo e perceber que teríamos o turismo, até turismo de guerra. Outro dia estive a ouvir alguém a falar e fiquei assim, turismo de guerra? Sim! Se há hotéis lá fora a simularem favelas porque os turistas querem sentir adrenalina, nós traríamos para fazer um tour pelo Bié. Conhecem aqueles edifícios do Bié, como é que estão? Iam direitar a rua e criar, fazer uma feira gastronômica, levar para as zonas mais recóndidas. Falar daquela cena do Zenza do Itombe, a queima que houve no comboio. Não, não, filho. Essas e outras coisas. Mas, infelizmente, eu acho que a prática está muito distanciada do discurso. Por quê? Aliás, eu acho que todas as práticas estão distanciadas do discurso aqui no país, não é? Sim, o discurso distante da prática é assim que se diz. Então, e por quê? Por que tu achas que é tão fácil nos mentir? Porque no final de tudo isso estamos a dizer. Porque nós temos muitas carências. Oh, somos carentes. Muitas. E, por favor, não percebam. Até afetivas. Não, não. Que é mais grave. É mais afetivas do que tudo o resto. Não, é mais social. Tudo o resto não tem. Mas afetivas, tipo, imagina, porra. Assim, de repente, eu não me lembro. É que nós somos tão carentes que facilmente nos aldrabam. Nós temos pastores que ainda levam uma franja da sociedade a dizer não, este líder foi enviado por Deus para nos salvar. E o pastor, à noite, tem envelope do líder. Nós temos... E nós temos pessoas que hoje estão a militar na Casa CE. Três meses depois, você lhe vê a militar na UNITA. Um ano depois, no MPLA. As pessoas até têm direito de me dar opinião, mas assim... Não é? É carência. A carência social. Como é que nos aldrabam com a questão dos habitacionais? Atenção. O que é que significa a centralidade? Nós temos um problema gritante nesse setor. A habitação é um problema grave. Tem jovens, jovens adultos, 45 anos, está na casa do pai dele. Ainda não tem casa própria. Está lá com a mulher e os filhos. E a filha dele também já namora, vai receber neto. Na casa do pai. Isso é uma realidade que nós dominamos, certo? Então, se de repente o partido vem e diz, vou dar duas casas. Uma na cidade, uma de praia. E se vai entregar a família toda para votar. Está a perceber? Vai fazer campanha. Estou a falar desse nível? Eu já estou a perceber. Estou a perceber que o MPLA é gênio. É gênio. E não só. E não só. Nós temos feiticeiros que estão a ser eleitos agora representantes municipais. Feiticeiros que estão a ser eleitos. Pelo menos eles se identificam como feiticeiros. Thank you. All right. All right. Abocado, falaste de uma cena que eu só não queria deixar que passasse. Só para percebermos o nosso nível de carência, né? É. Oh. Tu falaste de um caminho. Tu falaste de, portanto, se nós apostássemos no turismo, nós íamos chegar ao caminho certo. Certo. Qual é esse caminho? Isso porque eu não li mesmo o programa do MPLA. Eu sei que o caminho está lá. Eu não preciso de ler o programa do Partido da Situação, nem da oposição. Para saber... Tu dizes o Partido da Situação. Sim, porque é o partido que governa. Sabe por que eu lhe digo isso? O mais importante é não estarmos comprometidos com a pátria. E nós estamos? Que se nós todos tivermos... O nosso programa vai ser um. Desenvolver. Priorizar a educação. Priorizar a saúde. Se todos nós acharmos que devemos ser felizes aqui. Se nós todos acharmos que todos merecem acesso fácil aos fármacos. A educação de qualidade. Perceber que eu preciso de visitar os meus parentes em qualquer parte de Angola. com conforto. Sem ter problemas da coluna. Sem fazer 24 horas num trajeto que eu faria em 5 horas, por exemplo. Nós estaríamos todos alinhados. Olha, diz uma coisa. Assim, de repente, para esse seu discurso bem fixe. Se calhar, o MPLA já não merece estar no poder. O que é que achas? Eu não posso achar. Eu tenho que ter certeza. É, né? Enquanto achar, não digo. Então, não achas. E quando tiveres a certeza, vais dizer. Ok. Ok. É, Bela, vocês estão a ouvir, né? As mães. É as mães. Maravilha. Eu estou a conduzir. Não há luz na estrada. Eu atropelo uma pessoa. O que é que eu devo fazer? E de quem é a culpa? Eu, por acaso, esqueci-me que tu não és jurista. Sim, cada caso é um caso. É. Cada caso é um caso. Mas a minha pergunta é... Às vezes é uma ex que está a passar, você queria me já atropelar? Sim, mas aí tem motivo. Aí tem motivo. Então, não vamos... A minha questão tem a ver com... E as minhas ex todas têm carro. A minha questão tem a ver com... O Estado, se fornece estradas, tem que te fornecer iluminação. Iluminação ao público. Não havendo iluminação. Eu tenho que ir para a cadeia sozinho. Eu acho que... Espera, então... Espera vir uma jurista aqui para perguntar isso, meu irmão. Senão eu vou responder de uma forma que vai custar um pouco. Fantástico, fantástico. O que é um anão? Uau! É quem padece de nanismo? É um anão bissexto. Gosto do põe quando vocês pensam que é alguma coisa. Não é. Aqui não é para falar coisas sérias. Ok. Ah, não? Temos questões para a Tânia. Boa noite. A minha pergunta é mais do ponto de vista sociológico. Nós, enquanto mulheres, sempre fomos e ainda somos as principais educadoras. Somos vistas assim, pelo menos numa sociedade moderna. Então, enquanto educadoras, qual é que acha que é a nossa percentagem de responsabilidade, ou talvez culpa no sentido figurado, pelo próprio machismo e patriarcado dos quais somos vítimas? Porque se nós somos as principais educadoras e depois o fruto da nossa educação acaba por nos oprimir. Então, eu queria saber, do ponto de vista sociológico, em que medida é que somos também responsáveis e como é que nós podemos mudar esse paradigma, não é? Porque parece uma bola de neve. Obrigada. Obrigada, Irmã. É uma pergunta muito interessante. Mas a sociologia também pega, e porque fez a questão para o âmbito social, repara que nós falamos da reprodução de conhecimentos, por exemplo, não é? Do nada, nada vem, já dizia um grande filósofo, Luz Althusser. Nós temos uma formatação cultural que tem um pendor grande, grande na nossa forma de encarar os fenômenos. Nós ainda temos famílias que continuam a priorizar os homens em detrimento das mulheres. As meninas, não é? Como se diz, dos meninos. Nós sabemos que é milenar, é um hábito cultural, hoje nem tanto, e vai-se lutando com as políticas a nível dos órgãos de direito para não acontecer mais ou para banirmos essa prática, de famílias que põem os filhos machos, não é? Os filhos na escola e as meninas, não. As meninas têm que cuidar do lar, têm que ajudar a mãe nos trabalhos domésticos e tudo mais, e essas coisas. Os rapazes crescem sabendo que não podem lavar pratos, que lavar pratos é o serviço da menina, e no máximo, se a água for distante, a falar já os da cidade vão acarretar água. A menina ainda temos lar que, em vez de procurar sair cedo para cumprir o horário no local de trabalho, ter uma possibilidade, com a sua competência, entrega, estender, não. Muito cedo ainda tem que colocar água no quarto de banho para o marido tomar banho, às vezes tem que fazer longas distâncias para ir acarretar água, fazer o pequeno almoço. Esses hábitos culturais não estou a dizer que são errados, mas estou a dizer que atrasam, não é? A perspectiva de extinção da mulher. Tu vês uma família que consegue, só tem possibilidade de pôr um filho na universidade, obviamente vai meter o macho, vai deixar a mulher em casa, e aí vamos continuando. Atenção que numa sala de aula, infelizmente para os homens, que sempre foram priorizados nesse setor, quem facilmente termina em termos estatísticos, quem termina o ano letivo, ou no gênero que menos existe, o abandono escolar, até são nas mulheres. Quando uma mulher engravida, estou a falar mulher menina, estuda de manhã, ela automaticamente tem que estudar de noite, sob o risco de rapidamente ter a questão do abandono escolar, por conta da dificuldade de transporte, até curso ou trabalho até às 20, e na sala de aula o nosso plano curricular prevê as aulas até às 21 e 40, assim ou assim? Isso para não dizer que há professores goleiros, como nós falávamos, que terminavam 22 horas, como ela em estado de gestação, como vai para casa. No entanto, o rapaz que a engravidou, continua a seguir o plano curricular normalmente, sem interrupções nenhuma, ela às vezes tem que abandonar um, dois anos, e às vezes já nem consegue retornar. São muitas situações a nível da própria formatação, primeiro cultural, e depois institucional, que até atrasam o desenvolvimento da mulher. Então, eu não posso dizer que essa mulher tem culpa. Não sei se me faço perceber. As mulheres angolanas representam, em maioria, a economia informal. Se tu fores para a Zunga, quantas mulheres vais encontrar a Zungar? Diversos produtos. E há produtos específicos para homens. Eu acho que isso é uma leitura a olho num. Era bom nós termos dados fiáveis? Talvez em dez pessoas que praticam o trabalho de venda ambulante, oito, sete são mulheres, certo? Já há uma foto a circular, e as pessoas escrevem como herói. Um jovem deve ter vinte e poucos anos, está a vender fuba. Para nós é novidade, mas é normal. Quantos de nós fomos formados pelo preço de um quilo de fuba, e são mulheres, e são mulheres. O emprego informal mais aparece para as mulheres, por exemplo. Uma mulher vai bater a porta, podem lhe abrir para engomar uma ou duas camisas, vai levar cinco mil quanzas para o jantar. O homem quem vai abrir a porta para ser babado, para lavar pratos, para passar. Não sei se me faço perceber, mas, no entanto, a mulher continua sempre lá. Com a dificuldade e as altas taxas de desemprego, eu acho que há, talvez, não sei se diria preguiça, ou é propositado, ou é mesmo cultural. Nós não tivemos ainda uma instituição que divulgasse, por exemplo, a nível informal, como é que está a taxa para os homens. Na população economicamente ativa, nós temos mais as mulheres do que os homens. Mas, ainda assim, continuamos a ter os problemas. A coisificação da mulher. Olhar para a mulher, os potos publicitários para carros. É agora, já que vamos ver um James Bond, um Brad Pitt, também está a envelhecer. Era sempre a mulher, de fato, banho vermelho, aquele maior. As publicidades para o cigarro, era sempre usar o corpo da mulher como se fossem padrões culturais específicos. E não estou a falar só de coisas a nível da África. Parece até uma coisa institucionalizada. No entanto, nós temos um trabalho muito grande. Eu não admito e nem vou aceitar que digam que nós temos culpa nesse processo. Antes, pelo contrário. Só não podemos aceitar ficar na condição de vítima. Temos que fazer a mudança. Eu fiquei, só falta, só falta, acho que pareceu-me que faltou uma cena aqui aí. Portanto, não sendo a responsável, a mulher é que educa. Se calhar uma das formas de mudar ou de moldar a sociedade daqui para frente é começar em, se calhar, não sei, a mudar a perspectiva dos vossos filhos. Entrei numa parada que eu não sei, porque eu nem tenho filho, mas está foda. Quando a gente assume assim, a mulher é que educa, estamos a olhar para a mulher, aquela que no bilhete de identidade já apareceu como doméstica? Profissão doméstica, nunca viram? Em Angola! Tem? Tem. Ok, ok. Sabe o que isso significa? Perceba, irmã, o que é que a gente aprendeu na escola quando fazíamos a aula de ciências da natureza, animais domésticos. O que são animais domésticos? Perceba, uma mulher doméstica porque cuida do lar, hoje temos muitas famílias que a mulher está a trabalhar, o homem está em casa, por causa da condição que falamos a bocado, nunca vais ver no bilhete de identidade de um homem doméstico, mas isso não é profissão, não é profissão para vir no bilhete de identidade, estou a falar de coisas arcaicas. Eu recebi muitas mensagens de todas as mulheres que estamos a receber e vem lá uma palavra que ninguém está se preocupado porque se calhar estamos a ver isso como um adjetivo qualitativo máximo, batalhadoras. Estamos em guerra? Estamos? Admite-se, senhora, isso é mesmo uma guerra, só não vai admitir quem não quer, batalhadora, guerreira, sim, estamos em guerra. Com quem? Contra quem? Por quê? Não é? Por que que no bilhete dos homens que não têm uma formação profissional, não têm uma licença para exercer uma ciência, nunca apareceu doméstico? Está a perceber? Estou a falar dos adagios. Enfim, a responsabilidade de educação, se nós continuarmos a aceitar que nos deiam todas sempre, a nossa culpa vai ser maior, o nosso sofrimento também vai ser maior. Quantas de nós hoje estamos a tatuar no corpo, enquanto mulheres e mães, não é? E eu acho que a mulher em particular se redescobre, sim, o amor infinito que tem pelos seus pais quando é mãe pela primeira vez, não é? E estamos a tatuar o nome dos nossos pais e tudo mais. Nós nunca vamos olhar para os pais e dizer, eu amo o meu pai a 70% e a minha mãe a 25%. Eu amo os meus pais. E assim, qualquer filho normal diz. Porque nós não temos que mensurar quem é mais responsável por eu dizer cedo palavrão ou quem é mais responsável por eu hoje ser engenheira, sei lá, sei lá, sei lá. Pai é pai, ponto final. Boa, boa. Eu acho que sim. Sim. Guaia! Muito obrigado. Boa noite à Tânia. Boa noite. É um prazer, devo acreditar, ter a ver aqui pessoalmente à Tânia. Mais uma vez, parabenizar o Tiago Costa pela coragem. Muito obrigado. A facilidade de nos colocar ao lado de pessoas que nós não temos algum respeito, alguma admiração, algum carinho do facto de estarmos a ver na televisão. Eu gosto muito de acompanhar as abordagens da Tânia de Carvalho. É de facto muito fantástico. Estou de parabéns por isso, para começar. Obrigada. Olha, uma coisa que eu gostaria de perguntar, estava aqui, mas o Tiago também não perguntou na bateria de questões, é porque no programa Política no Feminino, da TPA, a Tânia, quando se aborda o assunto Isabel dos Santos, a Tânia, de facto, critica e eu sinto com alguma dureza. Bem recentemente, a Isabel dos Santos deu uma entrevista e disse, e esse disse, de facto, a mim faz alguma... Espécie. Alguma espécie, não sei, mas faz aqui algum barulho nos ouvidos. Ela disse que provavelmente vai concorrer, vem a ser presidente. Vai concorrer, já. Vai concorrer a presidente da Angola, se possível. Num país, Isabel dos Santos como presidente, num país como Angola, as dificuldades que nós enfrentamos hoje e conhecemos um pouco do histórico empresarial de Isabel dos Santos, que de facto é das poucas empresárias que empregou mais jovens em Angola, não sei, salvo o melhor comentário. Acha que teríamos um bom caminho, como falou agora na entrevista. Essa é a minha primeira questão. A última questão, bem rápida mesmo, é só para saber, e eu estou aqui a conjecturar. Se João Lourenço tivesse coronavírus, qual é que acha que seria o destino do nosso país? Muito obrigado. Um grande abraço. Muito obrigado. Isabel, presidente, J-Lo com coronavírus. Começamos de trás para frente ou de frente para trás. Tu é que sabes. Tu é que sabes. Atenção, parece que corona não é uma doença incurável, não é? Tem casos de pessoas que foram curadas e está comprovada. Se tiver, vamos esperar que seja. Não desejamos a morte a ninguém, não é? E ele, infelizmente, para nós, ele não é imortal. Um dia vai morrer. Infelizmente. Não, infelizmente, porque todo ser humano gostava de ser imortal. Não, tem mesmo que morrer, porra. Mas ainda te digo mais, só para responder a isso. É no sentido, a pergunta foi para mim. Eu sei. É no sentido de que o país continua. Nós, eu não estava nascida quando o Agostinho Neto morreu. Se calhar as pessoas aí acharam que era o fim do mundo, mas continuamos, estamos aqui. Haverão outras pessoas comprometidas. Foi o fim do mundo. E o programa, então, para mim, na minha opinião, é um programa que vale a pena ser executado. Haverão, com certeza, homens capazes de o fazer, desde que sejam homens comprometidos com a pátria, certo? A primeira questão, disse que eu tenho sido, eu fui dura nas abordagens que fiz relativamente aos casos que tivemos em mesa para analisar. É assim, eu sou muito pró-mulher, certo? E quando uma mulher falha, se calhar é uma condição minha, natural. Porque eu acho que, como falamos a bocado da questão de guerra, batalha e não sei o quê, dói-me mais. Porque nós temos um caminho muito grande na frente e a luta já vem de lá atrás. Então, acho que tem oportunidade de puxar e fazer de frente, percebe? Porque tem muitas mulheres com o mesmo, ou se calhar, mais potencial que a engenheira Isabel. É angolana. Eu olho para todo angolano como irmão. Atenção, eu gostava um dia de ter a oportunidade de dizer Isabel dos Santos, sem ser criticada pejorativamente, é irmã. Porque se fosse uma outra pessoa naquela condição, em que nós tivéssemos descoberto aquelas falcatruas todas, com certeza ia abalar-me e ia doer na mesma proporção. Doeu-me mais por ser uma senhora que tinha tudo para dar certo, se não tivesse, por exemplo, uma ambição desmedida. Ok? Agora, a condição, o desejo de se candidatar a... Nós temos sonhos. E ela, na qualidade de angolano, também pode sonhar. Agora, se a nossa legislação, se a nossa Constituição a permite se candidatar de forma individual, e porque vamos querer alterar, ninguém pode cortar o sonho na camarada de querer ser presidente da República um dia. Poderá ter muitos apoios, obviamente, ou não. A vida é assim, deixem a camarada fazer a vida como quer, mas os quilapos são para ser pagos. Uma coisa não invalida a outra. Senhoras e senhores, Tânia de Carvalho. Aplausos